Eu vou, Arthur, que a vida é curta, não vale a pena, sou meu irmão, estou indo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor é ser. E é nessa hora que o homem chora, a dor é forte, o que fazer? Pode ter que ser postura a perder, devia me fazer o que fez, e por mais que você tem de negar, me dê contigo. Pode ter que sair por aí, e provar que posso ser bem feliz, encontrar alguém que salva, me dá, me dá motivo, me dá motivo.